MÚSICA 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 Boa noite! Música Nós vamos conversar agora com o Jonathan, jogador da fundação do time aqui de Rio do Sul Um jogo pegado, o primeiro tempo tiveram oportunidade Mas infelizmente vocês não conseguiram chegar ao placar e enfrentar mais uma derrota 2x0 Não é fácil, a gente joga junto bastante tempo aqui Mas eu confio na equipe, só a gente acertar os contra-ataques para matar o jogo Se tivesse feito o resultado, acho que a gente teve chance de fazer o resultado Só não fizemos, acabamos perdendo Mas classificado a gente já está, só trabalhar mais com a equipe Acertar os erros e é isso aí Você foi escolhido destaque em campo, quer oferecer esse destaque para quem? Eu quero oferecer para minha família que estava assistindo o jogo ali Para minha mãe, meu pai e minha irmã que vieram comparecer aqui para eu jogar E meus amigos também que estavam aqui E minha equipe toda, meu professor, todos os jogadores que estavam aqui no time Vamos conversar com o professor Paulão Paulão, a equipe jogou em casa, teve a oportunidade de abrir o placar Mas como diz o velho ditado, quem não faz, toma E a equipe aí tomou um, tomou o segundo Mas mostrou uma boa equipe dentro de campo, bem postada Só faltou fazer o gol A nossa equipe peca pela experiência, são tudo garotos Então quando chega no suporco mesmo, na hora que precisa de uma experiência Eles infelizmente não dão conta do recado Mas isso é com jogos que a gente vai acertar Então eu acredito que o segundo jogo nosso Em casa, perdemos 2x0, o Paulão perdemos 4x3 Eu acredito que com os jogos, no passado dos jogos A gente vai pegando mais ritmo E acredito que a gente vai fazer um bom campeonato A equipe já está classificada, até pelo critério da liga Com esse jogo pegando experiência para um próximo mata-mata Exatamente, por isso que eu falei para você A gente está em um período de adaptação, se conhecendo Então eu acredito que no mata-mata a nossa equipe deslanche Esses gols que nós perdemos hoje a gente não perca nos próximos jogos E aos pouquinhos a gente vai encaixando Vamos ter mais um jogo em casa, que vai ser agora Acho que é no dia 7 de setembro O nosso próximo jogo, não estou recordado agora Mas eu acredito que até lá dá para a gente ajustar alguma coisa E a gente trazer a primeira vitória aqui em casa O nosso próximo jogo, não estou recordado agora O nosso próximo jogo, não estou recordado agora A gente vai ver com a gente ajustar alguma coisa Vamos ver com a gente ajustar alguma coisa